No PJ, boas ideias podem virar lei. Vem conhecer um pouquinho sobre os parlamentares juvenis eleitos. Oi gente, me chamo Arenês Quintanilha e represento a cidade de Tonguá, no Parlamento Juvenil. Hoje eu vou falar um pouco sobre a saúde mental na juventude e sobre a importância dela. A saúde mental envolve o nosso equilíbrio, autocontrole e nosso bem-estar, ou seja, é um assunto bem importante e pouco abordado. E entre isso, claramente a política está envolvida, porque para se gerar cidadãos conscientes de seus deveres e seus direitos, é preciso garantir a eles a capacidade coletiva e individual de pensar, emocionar e interagir uns com os outros. Então, no meu projeto eu gostaria muito de citar esse fator, porque na minha visão é super importante, e eu vou fazer isso. Te vejo no PJ. Fica ligado, hein? O Parlamento Juvenil 2022 já vai começar. Então não dá bobeira. Acesse www.parlamento-juvenil.rj.gov.br e fique por dentro de tudo. É a Alerj mais perto de você.